Em conformidade com o regimento, na 17ª sessão ordinária, o vereador Agnaldo Araújo apresentou o requerimento em que ressalta os 40 anos de existência da UMADEC, União da Mocidade da Assembleia de Deus Ministério Cubatão. Diante desse fato, o vereador requereu a criação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para organizar ato solene no dia 13 de julho, em comemoração à data festiva.